Ateliê na TV. Oferecimento Singer. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Mais uma semana com muito atesanato, com muita alegria. E a Lili Domingues vai trazer para vocês um lindo kit de cozinha. A sua cozinha personalizada e exclusiva. Já já ela vai trazer todos os detalhes e vai ensinar você a trabalhar com a bordadeira Máquina Nova da Singer, que está fazendo muito sucesso. Como é bom estar com vocês aqui, eu já tirei a minha máscara, Lili, vou colocar aqui nessa bolsinha que a Maura Castro me fez. Bom dia, Lili, feliz 2021 para você. Bem-vinda. Obrigada, Doutor. Bom dia. Passou muito rápido, né? É. Muito legal. Graças a Deus aí passamos o Natal e Ano Novo, foi tudo bem, correu tudo bem, principalmente agora, né? A gente frisa bastante saúde e o artesanato para compensar, né? Sim, para dar aquela aliviada. Para dar uma aliviada, né? E aí, eu estou trazendo a bordadeira mais uma vez para mostrar que dá para fazer inúmeras possibilidades. Inclusive, esse kit que é o batimão mais o pano de prato, que é muito simples de fazer. Mesmo uma pessoa iniciante que comprou a máquina agora, que está indeciso aí na hora de executar alguma peça, vai conseguir fazer essa peça com muita tranquilidade. E o kit de cozinha vende muito, né, Lili? Nossa, o pessoal pede bastante kit de cozinha. Vende porque os homens, né, nos ajudam bastante na cozinha. É mesmo? Olha, os homens estão ajudando, eu estou sabendo, hein? Que beleza, hein? É, tem que fazer muita troca, né, desses kits aí, né? A Bel está falando que não é ajudando, é obrigação dele e as mulheres que têm que ajudar eles um pouquinho. Inclusive, a louça é por conta dos homens. Isso, é verdade. Em casa mesmo, eu que o diga. É, o maridão está aqui até, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar ele lavando o louço aqui. Ô, me diz uma coisa, Lili, essa é a bordadeira, para quem não conhece, explica para a gente como ela funciona e você vai começar, inclusive, trabalhando nela, né, Lili? Uma dúvida muito frequente nessa máquina é a respeito do encaixe do bastidor. Gente, aqui eu já coloquei a minha entretela, ela tem que ficar bem esticadinha, como está aqui, ó. Não pode deixar nenhuma parte, assim, frouxa, porque senão o ponto interfere na qualidade do ponto. E um outro detalhe, eu só vou encaixar o bastidor na máquina quando eu fizer todas as minhas alterações no meu bordado. Eu vou fazer a escolha da matriz, porque ela é touchscreen também. Aqui eu tenho aqui a minha matriz. Para eu selecionar e fazer qualquer alteração, tem que estar circulado aqui, ó, esse quadradinho. Se eu tirar essa circulação, eu não consigo fazer nada. Venho no alt aqui, aqui eu consigo mudar o ponto para baixo ou para cima, ó, que é para posicionar ele aqui. E eu dobrando e encaixando certinho, de acordo com as minhas marcações aqui do bastidor, eu consigo, porque ela tem essa marcação aqui, ó, que é o centro. Esse bastidor é de 24 por 15, ó, aqui é o centro dessa parte e aqui das minhas laterais. Seria a referência, vai? Isso, que é a minha referência. Daí eu encaixo certinho aqui, de acordo com esse trabalho. Dou o ok aqui, ó, não vou fazer mais nenhuma alteração. Ela vai pedir para eu encaixar o bastidor. Aí eu encaixo o bastidor. O legal é que todo aprendizado, né, depois que você tiver a sua máquina de bordado, que é um lançamento aí da Singer, você vai aprender, claro, a trabalhar com ela. São inúmeros vídeos, né, que a Aline e o pessoal da Singer prepararam para que você saiba utilizar essa máquina assim que você receber na sua casa. Um outro detalhe importante, a altura da sapatilha da máquina. Eu consigo fazer o controle dessa altura, o ajuste, porque se eu deixar ela muito alta para esse tipo de material, vai interferir na qualidade do bordado. Aqui eu vou começar com a cor azul. Dou o ok aqui. Ele já está centralizado, porque eu não fiz nenhuma alteração, eu só abaixei um pouco mais. E vai começar a bordar. Aqui eu vou controlar a velocidade. Ela tem o corte simultâneo da troca aqui, de acordo com o desenho que ela vai fazer. E ela é bem silenciosa também, de acordo com... E ela vai bordando sozinha. Isso, vai fazer tudo sozinha. Esses desenhos todos que você trouxe aqui, Aline, tanto na jaqueta jeans, como também nas blusinhas e até mesmo nos panos de copa, toalhas, foram na EM9305, foram nessa máquina bordadeira? Ó, aqui ela pediu para fazer a troca de linha. Eu descobri por conta própria, nas execuções, que ela faz algum ponto para você fazer a aplicação. Ela vai fazer um zigue-zague aqui. Ou se eu quisesse fazer uma aplicação aqui, era só eu colocar um tecidinho aqui em volta. E ela tem um ponto alinhavo também. Como eu não vou fazer, eu vou pular esses processos e venho para a cor 6. Porque daí ela já começa a fazer uma outra etapa, que é para finalizar essa xícara. Tá? Como não tem sobreposição de tons, eu consigo fazer essa alteração. E enquanto ela vai bordando, eu vou mostrando as outras etapas. E ali seria um pano de copa, um pano de prato, que seja. Isso. Tá, perfeito. Tanto para o pano de prato, quanto para esse outro daqui, que é o batimão. É o mesmo processo. O mesmo processo. É. E não esqueça que nós estamos ao vivo. Estou esperando a sua mensagem no nosso Instagram. Contando da onde estão nos assistindo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida em relação à aula da Aline, assim como da Tati, não esqueça de mandar a sua pergunta. O legal é você contar, né? De que cidade, de que local do nosso Brasil ou do mundo você está nos assistindo agora. Então, está aí o nosso Instagram, para todo mundo poder participar e contar da onde estão nos acompanhando. A próxima etapa do barrado, eu vou estar passando aqui, é indiferente. Caso você queira colocar a máquina para bordar e depois você vir fazer o barrado, ou vice-versa, fazer o barrado, já vir bordar aqui, ou já deixar com o barrado e já ir para a máquina para bordar, é indiferente. Só tomar cuidado com a altura que você vai querer fazer essas faixas, porque elas já vêm com as medidas que eu vou passar para vocês e vou deixar disponível as medidas do pano de prato também. Aqui, ó, eu tenho duas faixas, que eu vou utilizar inicialmente, de 8,5 por 50. Aí eu venho aqui para a máquina, coloco direito com direito, ó, alinho certinho aqui, ó. Se tiver que fazer alguma diferença, depois você refila sempre as sobras. Está lindo esse tecido também, é lindo? Bonito, né? O composê. Aí venho com o pezinho de máquina, deixei a agulha centralizada ali no centro da sapatilha e venho costurando até o final. Retrocesso no início e no final, tá? Ó, essa já é a M3405, né? É uma máquina de costura mecânica, né? É, excelente também. E aqui, eu acho que tinha alguma coisa fora do lugar, porque nós não testamos ainda, mas é bom que eu já mostro a troca da agulha, que eu já deixo tudo certinho aqui, né, ó. Muito bom que a Aline faz ao vivo, hein? Que beleza, hein, Aline? Faço aqui a troca da agulha. Qual agulha aí? O pessoal tem dúvida, sabia, Aline? Tem várias agulhas, né? Na verdade, é indiferente a... depende do material que você vai costurar. Como eu estou costurando o tricoline aqui, eu posso utilizar a agulha comum, que é a agulha 14, né? Que ela não precisa ter muito... não precisa ser muito grossa. Agora, se for o jeans, tenha 16, 18, é de acordo com os materiais que você vai costurar, né? É só encaixar aqui, abaixar a sapatilha. Que as vezes a agulhinha sai fora do lugar, ó, você só encaixa com o dedo e coloca, que daí ela vai certinho, ó. Ó, trocou em 30 segundos. Agora eu vou testar aqui no meu rascunho pra ver se tá ok, se não vai bater nada fora do lugar aqui, que era pra eu ter feito isso antes, né, e não acabou não fazendo, ó. E venho testando, ó, agora você viu que ela tá ok, né? Deixo aqui, tiro aqui essa parte que sobrou da pontinha, pra não correr risco dela entrar aqui na máquina, porque isso pode acontecer, ó, e venho até o final. Olha, nem se tivesse combinado, hein, dela trocar a agulha ao vivo, daria tão rápido e tão certo assim. Ai, ai, ai. E aqui é a margem da minha sapatilha, ó, certinho, ó. Tá, é o pezinho de máquina aí, né? É. Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, né, como que você consegue costurar certinho? Eu sigo sempre aqui, gente, a lateral da minha sapatilha, pra o tecido não passar, né, de acordo com as medidas do que eu tenho aqui. Aí eu vou lá pro ferro de passar, passo, deixo a costura aberta na parte de trás, tá? E venho pra próxima etapa, que é essa daqui, ó. Já passei a ferro, coloquei aqui, é, você pode colocar o que você quiser como decoração aqui, tá? Pode ser uma fita, pode ser... Uma cianinha, uma cianinha, o que você quiser, fica legal. Aí dobrei ao meio aqui, esse tecido ele tem 50 por 5 centímetros. Fiz como se fosse um viés, dobrei ao meio e venho costurando aqui com a minha margem minimamente possível aqui, ó. Porque eu quero deixar essa parte do detalhe aparente. Ah, costura ela aberta mesmo. É, costura ela aberta. Enquanto isso, eu tô vendo que as mensagens não param de chegar, hein? Não esqueça de falar da onde tô acompanhando. Gil, que é um beijo pra você, tá parabenizando você por esse bordado. A Edilá também mandando beijos e bom dia. A Isabel de Francisco Morato, que sonho é essa máquina! É, realmente essa máquina é maravilhosa. Maravilhosa! Amo costurar, Doutor! Boa semana pra vocês! Tá falando da Penha aqui em São Paulo. Diz a Fabi também. Adriana Vitti! Oi, Doutor! Quanto trabalho lindo! A Márcia também mandando beijos. Quero saber de que lugar do nosso Brasil vocês estão nos assistindo. Não esqueça que se tiver qualquer dúvida também, estamos aguardando a sua mensagem. Ó, aqui também eu vou fazer o mesmo processo. Abrir a costura, passar a ferro pra ficar assim, ó. Acabamento bacana, hein? Fica bem perfeito o acabamento, ó como fica certinho. E aí isso fica como se fosse um viés. Essa parte da costura fica pra baixo e esse daqui também, deixando assim, porque daí ele assenta quando você for fazer a parte de acabamento. Aí venho pra próxima etapa, que tá aqui já alfinetado e colocado aqui no meu pano de prato. Deixa eu só tirar esse alfinete que ele passou pro outro lado aqui, ó. Ó, desse jeito. Passei a ferro e só encaixei ele aqui do jeitinho que vocês viram ali, ó. E aí eu venho passando uma costura em toda a volta. Mas antes disso, pra que ele tenha este acabamento no verso, o que que eu fiz? Peguei isso aqui. Pego uma das pontas aqui do meu pano de prato, o lado avesso dele. Faço uma marcação centralizada ou de acordo com a sobra, já que ele tem 45 de largura, eu deixo aqui, esse tem 50, justamente pra que eu tenha bastante liberdade aqui, ó, nessa parte. Ah, você quer fazer que quando você virar ele, já dá esse acabamento. Já dá esse acabamento. Como se ele fosse embutido. Legal, hein? Aí venho aqui, passo uma costura com essa marcação que eu fiz aqui de dobra, tá vendo? Que tem uma marcação levemente. Porque daí dá aproximadamente 2 centímetros. Passo uma costurinha aqui, ó. Deixa eu até passar aqui pra mostrar. E venho pra próxima etapa. E já dobro a minha ponta, tá? Porque daí eu já tenho esse acabamento. Viro toda a agulha pra minha outra ponta da sapatilha, ó. E venho costurando. Esses detalhes faz toda a diferença, gente, do acabamento. Valoriza bastante a peça, o acabamento, né? Agora, quem pensa em vender, Aline, vende muito batimão, toalha, pano de copa, pano de prata. É impressionante aí quem faz, assim, pensando na venda, né? Como tem um... Vende muito. E assim, é muito assim... Um campo grande pra trabalhar. Usa-se bastante, né? Sim. Esses materiais. Então, ó. Ó como fica o acabamento, gente, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aí eu só faço essa dobra, que eu vou fazer aqui, passo a ferro ficando assim, e venho fazendo a costurinha agora de acabamento. Chique, hein? Lindo, né? E super fácil, né? Muito fácil, você viu? Venho aqui. Depois, quem não conseguiu anotar as medidas, né? Até porque o tempo é corrido aqui, todas as medidas estarão disponíveis gratuitamente, como sempre, no nosso site. Ateliinatv.com.br É sempre bom lembrar que no nosso site, os moldes, os riscos e todas as medidas, sempre gratuitamente. Ateliinatv.com.br Seria muito legal você sempre visitar também o nosso site. Ó, vem aqui. Faço toda a costura ali, ela já vai pedir a troca de linha, ó. Aí aqui eu só... Entrando esse acabamento. Recaixo aqui, ó, o acabamento. E aqui eu já finalizo, eu nem preciso passar aquela parte de baixo ali também, tá? Eu já finalizo com um retrocesso aqui nessa pontinha, ó. Ficando assim, ó. Ó, que chique! E ó, acabamento, gente. Vinda mesmo. Perfeito. A próxima etapa... Esse pano já estaria pronto, né? A próxima etapa para o batimão, a única diferença a mais é as dobras que eu fiz aqui, ó. Eu fiz algumas dobras aqui e os adereços que eu coloquei aqui. Eu vou deixar da mesma cor para que vocês... Quando você fala dobra, é que você fez um franzido no próprio pano, né? É. Tá. Vou fazer na mesma cor ali, que eu posso optar em mudar as cores também. Ó, venho aqui, fiz as dobras... Aí é de cada um. Aqui eu fiz uma dobra ao meio, coloquei um alfinete aqui centralizado. E marquei 3 centímetros de cada lado e fui remontando aqui a parte de baixo até ajustar de acordo com essa minha parte superior aqui, que tem 13 por... Deixa eu ver aqui as medidas... 12 por 26. Ó, eu só dobrei ao meio, ó. E coloquei aqui uns detalhes. Pode colocar qualquer enfeite, caso vocês queiram. Passei uma costurinha, como tá aqui, ó. E deixei a abertura aqui nessa parte. Aí, de acordo, tem que encaixar aqui, ó. Exatamente aqui. Tem que envolver ela, né? Isso. Aí fiz essas dobrinhas, venho aqui e encaixo. Essa parte. Como se fosse uma saia, vai. É, exatamente. Vai envolvendo toda ela. E não pode ficar assim, ó. Aí eu tenho essa pinça. Essa pinça, gente, ajuda muito. Quem tiver pinça em casa aí de máquina, ela auxilia bastante nesse encaixe aqui pra você ajustar aqui as laterais pra ficar certinho. Dentro dela, né? É. Aí aqui você passa uma costurinha reta. Eu também coloquei ele com... Faz um furinho aqui. Aqui eu coloquei uma outra tirinha de 5 por 11, ó. Pra você colocar como adereço aqui, que é pra pendurar. Né? Aqui eu já passei a costurinha até, ó. Porque eu sei que aqui o tempo é rápido. É mais pra vocês terem uma ideia. Faça um furinho aqui com a dobra pra dentro. E coloco... Você pode colocar o que vocês quiserem. Se não quiser colocar aqui com detalhe, que não quer ter ferragem junto, até na hora de lavar a máquina... Mas valoriza, hein? O senhor velho ficou lindo nele, né? Eu acho que valoriza bastante. Mas tem gente que não gosta, pode colocar aqui e costurar também, ó. Que também vai ficar bonito, ó. Pra deixar ele penduradinho com o encaixe dele, né? E aqui eu fiz um lacinho também, como adereço a mais. Que tem as medidas que é de 5 por 21. Dobrei ao meio, ó. Passei uma costurinha em volta e fiz aqui uma abertura desse lado. E aí eu venho desvirando ele, ó. Aqui. Bem devagarinho. Depois eu vou passar ferro, porque aqui é um tricoline. O tricoline é bem sensível, né? Ele estraga com bastante facilidade, assim, de acordo com o material. Se for muito pontudo aqui que você colocar. Aí venho desvirando aqui aos poucos, ó. Aí já é o acabamento, né? O detalhezinho final da peça, né? Ó, deixando desse jeito. Deixa eu já mostrar assim. E aqui eu coloquei uma outra tirinha pra segurar. E eu colei com cola, tá? Aqui, ó. Nessa parte. Ficando assim, gente, ó. Olha que lindo fica o batimão. Olha. Fica com acabamento perfeito. Aqui, ó. Aqui eu coloquei aquela cola de silicone a fria, tá? Transparente. Que kit lindo, hein? Que kit lindo que a Aline trouxe aqui. E mais o pano de prato. Olha, ficou um conjunto bacana. Daqui a pouco ela vai dar sugestão de venda desse kit. Mas eu queria aproveitar a nossa enorme audiência pra falar da EM9305. Que é essa máquina de bordadeira. É um lançamento, uma novidade que só a Singer traz pra todo o Brasil. Não esquecendo, ó. Que ela já vem com 150 bordados. Ela vem com fonte de letras. Ela já vem com aparador automático de ponto e salto. Luz de LED. Agulha de bordado. O sensor no topo da peça. Todas as funcionalidades e equipamentos foram desenvolvidos pra trazer pra vocês o que há de melhor na hora de bordar. O painel é touch. Tela de LCD. Área de bordado de até 2 metros e 40 por 1 metro e meio. É uma máquina que tem garantia da Singer em todo o Brasil. Então você que sonha ter uma máquina como essa, acesse agora mesmo. Olha que legal, hein? Loja.singer.com.br As máquinas todas podendo ser compradas e parceladas em até 12 vezes sem juros. E lá você tem o cupom, que é o Ateliê na TV. Você escreve no cupom Ateliê na TV e aí você tem um desconto extra. Mas dotando o site loja.singer.com.br Só tem a bordadeira? Não. Tem uma linha completa de máquinas aí pra você poder explorar todo o seu talento, toda a sua criatividade. Não esquecendo que nesse ano, mais do que nunca, seria muito importante você trabalhar com artesanato com bordado. Olha aí o cupom. Você escreve Ateliê na TV, tá? Pra qualquer produto, não só pra bordadeira, que é a máquina EM9305. Loja.singer.com.br Aproveite, visite o site e você poderá ter essa máquina, que é o sonho de consumo pra toda artesã. Arine Domingues, você venderia quanto esse kit de cozinha na sua sugestão de venda, podemos dizer assim? Gente, lembrando que de acordo com a região, é sempre a pergunta polêmica, né? Polêmica. É em torno de R$65,00, de acordo com... O kit? Isso. Com o preço, hein? O batimão mais o pano. Mais o pano. Tranquilamente. R$65,00. Bom, lembrado. Vamos passar o The Instagram da Aline Domingues, que tem colocado peças incríveis lá no seu The Instagram, que é arroba Aline Domingues, underline número 1. Inclusive, muitas dessas peças estão lá no seu The Instagram, né, Aline? Isso. Não somente essas peças, gente, como várias outras peças. Todas as peças que eu tenho feito pra Ateliê na TV, pra Singer, todas elas estão lá. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu vou estar deixando disponível na minha página depois. É só mandar o inbox pra mim a respeito da matriz desse passo a passo, tá? Aline Domingues, underline 1. Quero todo mundo visitando, prestigiando o trabalho dela lá no The Instagram. Ela também está no Facebook como Aline Domingues. Agradecendo demais, Aline Domingues, sempre trazendo pra vocês muitas novidades aqui no nosso programa. Ateliê na TV. Oferecimento Singer.